Você veio avisar Você diz que nunca há de se esquecer Dessa terra do porto do sol Mas o mar te chama branca Vai sem navegar Sobre o mar Você veio avisar Que vai pro mar Vem dizer-me que é pra eu não chorar Como não chorar se você vai Pra não voltar Não voltar Vela verei Entre as nuvens e o chão Vela verei Numa reza nessa canção Velejarei Repiscando as sombras Navegarei procurando seu rastro no ar Até morrer no mar Vela verei Vela verei Numa reza nessa canção Velejarei Repiscando as sombras Navegarei procurando seu rastro no ar Até morrer no mar Mais um dia Velejarei Velejarei Legenda Adriana Zanotto